Glória a Deus, eu saúdo a todos os amados ouvintes, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar meditando neste dia com os irmãos, com base num texto da Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10, gostaria de estar lendo do versículo 11 até o versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, repetindo, capítulo número 10, versículos 11 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, glorificado seja o nome de Jesus, que Ele nos oriente, que Ele nos dê a percepção exata da palavra que ora vamos expor. Irmãos, este breve texto aqui que nós lemos, nós vemos que temos várias interrogações que Paulo faz com relação à questão. É importante nós entendermos que Paulo estava escrevendo aos cristãos que estavam em Roma. No caso aqui, ele está se dirigindo exatamente aos judeus, aos judeus cristãos que estavam em Roma, que eles não entendiam aquilo que Paulo gostaria que eles entendessem da forma exata, da forma com que a palavra de Deus deveria ser exposta. E nesse texto que nós aqui acabamos de ler, breve texto, nós temos Paulo falando da necessidade da pregação do Evangelho. E ele fala tanto da pregação, como também da necessidade da audição para uma condição imprescindível, que é a salvação, que é ter a fé. Então o versículo 17, ele é bem claro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E da mesma maneira que a fé vem por ouvir, também a conservação da fé acontece mediante a continuidade e nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus. Então nós já temos aqui uma ênfase que nós não podemos deixar de passar desapercebidos. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como aqui fala o versículo número 17, a fé vem. Então nós temos a fé, mas nós temos um caminho de santidade. Então esse caminho de santidade, ele deve ser tomado por cada um de nós como a conservação da fé. E como que nós vamos conservar a fé? Através da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós fortalecemos a nossa fé. Então estamos conservando a nossa fé. Podemos assim dizer que a manutenção da fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que nós venhamos a estar sempre prontos para responder com fé, com mansidão, o motivo daquilo que cremos, a questão daquilo que cremos. E quando nós estamos aqui falando de ouvir, nós temos que entender o significado desse versículo 17, que fala de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse ouvir, ele tem algo além do que a capacidade normal da audição. Nós temos os cinco sentidos e um desses cinco sentidos é a audição. Então a audição natural, ela é necessária para nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas em que sentido que Paulo aqui está tentando expor, está procurando nos expor, esse ouvir que o apóstolo nos fala. Então Deus nos doutou dessa capacidade de audição, glória a Deus. Mas nós temos que entender que esse ouvir a palavra de Deus, ele envolve muito mais do que a simples capacidade auditiva natural. Ou seja, não se limita e única e exclusivamente a possibilidade de captar os sons, mas algo mais profundo que nós temos que escutar através da alma. O nosso espírito tem que captar a palavra do Senhor. É isso que faz com que nós entendamos a palavra do Senhor e que a nossa fé seja fortalecida. Nesse mesmo capítulo, aqui no capítulo 10, no versículo 9 e 10, Paulo fala assim, a saber, Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10, Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui ele fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós estamos lendo aqui, nesses versículos 9 e 10, dois atos, o falar e o crer. Sendo que o crer está diretamente ligado ao coração. Então desta forma, fica bem claro que a nossa necessidade, o nosso ouvir, ele tem que atingir a nossa alma. Então é desta forma que a fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus para termos a conservação da nossa fé, a manutenção da nossa fé. Então nesse momento da nossa programação, da nossa pregação, nós devemos nos perguntar a nós mesmos, o que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Nós estamos conservando a nossa fé? Ou será que a palavra de Deus já não nos soa agradável? Será que é a palavra do arrependimento? Será que é a palavra da recusa do mundo? Será que a palavra da abdicação dos desejos mundanos, eles estão prevalecendo sobre a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus ainda nos soa agradável, como no início da nossa conversão? Meus irmãos, a verdade é que o mundo, ele sempre estará nos fornecendo informações contrárias à palavra de Deus. Nós estamos passando por uma fase conturbada, tanto política como social no nosso país. E nós vemos as questões que são levantadas, as polêmicas que são levantadas em todos os aspectos, todos os sentidos sociais, melhor dizendo, todos os segmentos sociais, eles apontam para divergências de pensamento. E essas divergências de pensamento, geralmente elas estão indo contra a palavra de Deus, projetos de lei que são encaminhados ao Congresso. E nós vemos ali, embora nós tenhamos no nosso Congresso uma bancada, chamada bancada evangélica, que se dedica a estar procurando, barrar esses projetos, mas nós sabemos que esses projetos vão. E na nossa vida também, quantos projetos não nos são oferecidos? Então, meus irmãos, se nós não estivermos embasados, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos ser como aquele homem insensato, aquela parábola que Jesus assim propôs, o homem insensato que edificou a sua casa sob areia e veio a tempestade, veio as águas e ruiu. Então, se nós não estivermos com a nossa casa alicerçada na rocha, E o que é a rocha? A rocha é Jesus. E o que é que nos conduz a rocha, que é Jesus? É a palavra de Deus. Não tem outro caminho senão a palavra de Deus. Por isso que Jesus é bem claro nas suas afirmativas, Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai, senão por mim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E tantos outros entendimentos que Jesus assim nos deixou. Então, a palavra de Deus, ela é primordial, ela é essencial. Assim como nós precisamos respirar, se nós ficarmos sem respirar, nós morremos. Nós podemos ficar algum tempo até sem respirar, mas nós entramos logo em colapso, e com certeza nós vamos a óbito. Assim nós também, meus irmãos, se nós abdicarmos, se nós rejeitarmos a palavra do Senhor, nós temos essa situação, nós teremos a nossa morte espiritual. E quantos e quantos, quantos e quantos irmãos começaram bem na fé, começaram firmando a sua casa na rocha, mas com o passar do tempo, essa rocha foi se diluindo, não porque ela deveria se diluir, porque se a rocha é a palavra de Deus, se a rocha é Jesus Cristo, ela é indissolúvel, ela é imutável, ela é onipotente, onisciente, onipresente, mas com a ausência da palavra do Senhor, ela acaba ruindo, e as pessoas acabam caindo desta maneira. Então a verdade é que o mundo, ele sempre nos estará trazendo informações, propostas contrárias ao Senhor. E muitos, por não conservarem a audição espiritual à palavra de Deus, acabam se perdendo. O livro de Provérbios, Provérbios 2, versículo 2, nos fala da excelência da sabedoria. Ele fala assim, Para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. Então, nessa narrativa aqui de Provérbios 2, versículo 2, nós temos exatamente o que o escritor fala. Ele fala da sabedoria o teu ouvido. Atento à sabedoria do teu ouvido. O teu ouvido há de saber, porque você deve inclinar o teu coração ao entendimento. Então está fazendo uma junção da audição natural que nós temos, mas do coração. Nós precisamos ter esse entendimento do coração. E muitos hoje, meus irmãos, se fazem ou são surdos à palavra de Deus. Nós podemos dizer que nós estamos passando uma fase de deficientes auditivos espirituais, quando se trata de escutar a verdade da palavra de Deus. As pessoas hoje, elas querem uma palavra que vá ao encontro dos seus anseios, mas desde que satisfaça os seus anseios. Muitas vezes a palavra vem, uma palavra exortativa de correção, e o irmão não entende dessa maneira. Muitas vezes o irmão precisa ser corrigido dentro da sua própria congregação, por estar fazendo algo contrário à palavra de Deus. Ele não tem esse entendimento. Por quê? Porque os seus ouvidos estão deficientes, uma deficiência espiritual auditiva. Não existe algo pior no ser humano. Aquele que conhece o Senhor, quando ele começa a sofrer dessa deficiência auditiva espiritual. É o que nós mais vemos hoje. As pessoas vão a um culto, e tudo é feito nesse culto. Nós sempre falamos que tudo quanto devemos fazer, devemos fazer para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecer a Deus Pai. Mas será que todos os cultos, tudo que é feito ali, é feito para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que tudo que é feito ali agrada ao Senhor? O Senhor sente-se agraciado por cada um de nós? Ou será que nós estamos buscando apenas os nossos anseios, porque não buscamos a palavra de Deus? Então nós precisamos estar escutando verdadeiramente aquilo que nós precisamos ouvir, que é a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 3, carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu gostaria de enfatizar, meus irmãos, essas duas palavras, final, hipocrisia e parcialidade. Será que os cultos, de uma forma geral, a igreja evangélica, a igreja evangélica é aquela que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, será que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo pregado sem parcialidade, totalmente imparcial, ou seja, segundo a vontade do Senhor, ou será que nós estamos praticando a parcialidade na casa do Senhor? Será que nós permitimos que o mundo entre na casa do Senhor, porque, de repente, uma atividade que o mundo assim abraça, e nós trazemos para dentro da igreja, nós estivemos falando aqui há um tempo atrás, principalmente no mês de junho e julho, que é normal nessa época do ano, o tal do arraial gospel, a festa jesuína, tudo nesses termos, uns termos modificados, mas que nos levam ao quê? Nos levam ao mundo. Então, será que a igreja está agindo com imparcialidade, ou ela está sendo parcial, porque a igreja X faz e ela está cheia, então eu vou fazer na minha igreja, para encher a minha igreja, porque a igreja Y faz, então eu vou fazer também na minha igreja, porque a minha igreja está cheia, ou será que nós estamos mantendo a imparcialidade e estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos indicou, que nós devemos pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo fala que nós nos devemos apresentar o que é um culto racional, o culto racional é aquele que tem o raciocínio segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus nos indicou, será que o nosso culto é sem hipocrisia, ou será que nós estamos praticando a hipocrisia, será que os nossos sentimentos, será que o nosso glória a Deus, será que o nosso aleluia, será que ele é de verdadeiramente o sentimento do coração, ou é um sentimento de fingimento, como é que nós estamos nos tratando dentro de uma igreja, como é que nós nos tratamos como congregação, congregação é aqueles que estão congregados, todos, com um objetivo único, numa fé única, como é que nós nos tratamos, qual o amor que nós temos uns pelos outros, em que sentido nós estamos frequentando uma igreja, será que nós estamos fazendo da igreja um clube social, será que nós estamos fazendo da igreja um passatempo, será que nós estamos fazendo da igreja um ponto de encontro, assim como o mundo faz determinados pontos de encontro, para determinadas atividades, ou nós temos na igreja do Senhor, o local de adoração a Jesus Cristo, porque aqui é a casa do Senhor, a igreja é a casa do Senhor, independente do ministério, eu falo aqui do ministério da igreja, mas tenho fé, creio piamente, que nós temos vários ministérios sérios, na nossa Baixada Santista, em todo o Brasil, em todo o mundo, então eu falo, na questão da exortação, esses ministérios sérios, que nós conservemos a palavra do Senhor, que nós busquemos mais e mais a inspiração divina, através do Espírito Santo, hoje nos é oferecida muita literatura paralela, não que toda ela, seja nociva, mas nós temos muita literatura paralela, que contraria a palavra de Deus, e se contraria a palavra de Deus, ela é uma literatura mentirosa, e a mentira vem de Satanás, porque ele é o pai da mentira, então nós temos que fazer, uma pregação, mediante a palavra do Senhor, você precisa ouvir, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, essa exortação aqui, ela tem dois sentidos, o sentido para quem ouve, e para quem fala, aquilo que eu falo, tem que ser algo, que vá trazer a fé àquele que ouve, porque aquele que ouve, precisa ouvir a palavra de Deus, então eu como pregador, você meu irmão como pregador, você minha irmã, que leva a palavra do Senhor, que evangeliza, você tem que pregar a palavra do Senhor, para que dessa maneira, essa fé venha pelo ouvir, e ouvir essa palavra de Deus, essa é a função, essa é a obrigação que nós temos, isso é cumprir o índio que Jesus assim nos deixou, então meu querido, minha querida, nesta manhã, você que está sintonizado, em nossa programação, eu quero que você receba a palavra do Senhor, que é a palavra de salvação, o Senhor Jesus, assim nos falou, vinde a mim, todos que estáis oprimidos, e cansados, e eu vos aliviarei, então com você, meu irmão, minha irmã, você que está se sentindo oprimido, você que está se sentindo carregado, Jesus está de braços abertos, te esperando, e quer que você venha, quer que você ouça a palavra do Senhor, e que você entregue o seu coração a Ele, que o Espírito Santo haja na tua vida, e que você possa prosseguir na tua caminhada, gostaria de estar orando, neste momento, por todos os ouvintes, Senhor amado, Senhor querido, pedimos a Ti, que os nossos ouvintes, que estão ouvindo a nossa programação, e neste momento, a palavra do Senhor entra em seus corações, a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, e que eles se rendam a Ti, meu Pai, caminhem contigo, trilhem contigo, nesta vida, meu Pai, com destino, as mansões celestiais, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor assim nos falou, que o Senhor caminha a verdade, e que o Senhor nos conduz, a vida eterna, a vida de salvação eterna, então pedimos a Ti, e cada um dos amados, que está sintonizado em nossa programação, nesta manhã, tenha esse discernimento, que eles ouçam verdadeiramente a palavra, e que essa palavra penetre em seus corações, e capacita-nos, meu Pai, mais e mais, para que nós possamos pregar a Tua verdadeira palavra, capacita os ministérios, aos pregadores, que eles tenham o entendimento exato, que nós não podemos, não devemos, adulterar a palavra de Deus, a palavra de Deus é completa, ela não precisa de alterações, ela não precisa de adições, nem de subtrações, nós devemos pregar, a Tua palavra fiel e digna, que é a palavra de salvação, que Jesus Cristo assim nos deixou, é o que te pedimos e te agradecemos, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.